Ora, muito bem, chegou então o momento de abrirmos o álbum de fotografias da nossa Luciana, porque há vidas que se podem contar através das fotos. Tu tens as fotografias bem organizadas, eu acho que não, não é? Já se perderam muitas fotografias, não foi? Infelizmente, quando saímos de casa, sei que me estão a correr, que não deu para levar nada. Muito bem, então vamos, mas temos aqui algumas, temos aqui algumas e vamos à primeira, que eu acho que já foi a fotografia que foi partilhando com o nosso público desde que começámos o nosso programa. Vamos à primeira. Pertence ao mesmo lote de fotografias, tuas em bebê. Tu nasceu pelo Porto. Sim. Foi em Massarelos. Sim. Há pouco dizia que é das freguesias mais características do Porto. É lá que está o Museu do Carro Elétrico, não é? É. É, é, não é? Tens boas recordações ou não de Massarelos? É uma bebê, não é? É uma bebê. É uma menina que querias estar chateada que nem uma perua porque está no programa de adultos. Gostozinho. Como é que ela se chama? Melani? Melani? Melani, pronto, eu já lhe vou. De pequenininha, vou conversar aí contigo um bocadinho, está bem? Tens boas recordações de Massarelos do Porto ou não? Tenho, tenho. Mas pronto. Foi a minha infância. Foi a tua infância. Mas tu sentes-te uma portuense ou... Ah, sem dúvida. Ah, então como é que geres isto? Porque é assim, estás ligado ao Benfica por razões óbvias e ontem quem ganhou o campeonato não é? Foi o Porto. Ou estás triste ou contenta? Estou feliz. Teus portistas? Também. E tu és portista? Sou, pois toda a gente sabe. Não vou negar as minhas origens nem aquilo que eu sempre gostei desde pequenina. Agora, tenho um marido no Benfica, tenho que ser por ele também, como é lógico. Pronto. Temos que ser pelos que amamos, não é? Exatamente. Portanto, sou metade portista, metade Benfica. Ora bem, ora bem. E pronto. Mas hoje vens de blusa ou verde. Mas olha o sapatinho. Ah, não tinha olhado por isso que não mora. Tivemos ali, entretanto, uma outra fotografia tua em bebê. É claro que não tens memórias destas fotografias em bebê. Passamos à... Já está, era. E esta passamos já à próxima. E aqui tens... Lembras-te isto? Isso foi no Brasil. Foi no Brasil? Quando lá mudei. Quando estive a curar-te no Brasil? Cerca de um ano. E aqui ia beber um copinho de leite, talvez. Ou coca-cola. Não sei estar ali com um bocadinho de cor. Parece um... Eu não sei. Então eu posso... Pode ser coca-cola. Tens algumas recordações desse ano no Brasil ou não? Não, nada, nada, nada. Então passemos à próxima. Que eu acho que já estás mais crescido. E aqui? Lembras-te desta? Por incrível que pareça bocha, não? Não? Eu acho que aqui estás de palhaçito, não? Estou. De palhaçona. Infelizmente a minha memória apagou muita coisa da minha infância. Mas talvez porque não eram coisas agradáveis, não é? Exato. Aliás, sabes que eu para cá também tenho... Eu também tenho esse... Não sei se é um condão que é apagar da memória as coisas menos agradáveis. Portanto, ficamos só com as que falham a pena, não é? E da infância, há memórias que valem a pena? O que é que na infância valeu a pena e que conservas na memória? Ou nada valeu a pena? Tudo que me liga à minha mãe. Claro. Tudo que me liga a ela. Vamos à próxima fotografia. Aqui. Aqui lembro. Foi o primeiro casamento que eu fui e atuei nele porque tinha concorrido ao Cantigas da Rua. E na altura pediram-me para cantar e eu toda contente ao caí. Cantigas da Rua produzido pela Teresa Guilherme. Exato. Pela Fada Madrinha. E estava toda contente porque diziam que nos casamentos se comem bem, 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 bem. E então eu estava afascinada porque ia um casamento comer bem, bem, bem. Estava a cantar, a pensar nos rissóis, nos croquetes, não sei o quê. Até cantaste mais presa. Mas isso não deu. E o que tinha comido? Eu não. Comi, pois. Tinha que comer. Mas olha, quando é que tu começas no teu crescimento, tanto em criança ou em adolescente, quando é que tu começas a gostar de cantar e a perceber que a música podia ser um caminho para seres feliz. A ter noção mesmo daquilo que eu queria foi aos 13 anos. 13? Como? Porquê? Na escola faziam o Chava de Estrelas. Participei com a Tinctuais da Celine Dion na altura. Isso é curioso, Celine Dion, que tu imitaste na primeira gala. Exatamente. E ganhaste. E fiquei fascinada com aquilo. Depois ainda pude saborear a vitória, não é? Porque venci aquele programa. Então parece que o bichinho despertou. E logo de seguida fui ao Cânticos da Rua e fui subindo de grau a de grau. Até a partir de então que tu começas a perceber que este pode ser um caminho para o ser feliz, esqueces de tu quando estás a cantar. Ah, sim. É? Espero que a timidez, espero que tu. Mas tu és tímida? Claro que sou. Vê-se. Vê-se. Onde é que foi isto? Quando trabalhava no Gaia Shopping. Trabalhavas no Gaia Shopping? Claro. A fazer o quê? Servia ao balcão. Uma cafeteria. Depois também trabalhei em decoração. E depois segui para a Rávida Shopping, sempre a subir. Sempre a subir? Sim, sim. Sempre a conseguir empreendedor melhor do que o que tinha. Por acaso a Rávida Shopping é um centro comercial fantástico. Eu ia lá muito ao cinema. As pipocas lá são boas. As pipocas lá são boas. Eu desceria os filmes. Está bem. E como é que se trabalha, portanto, nos centros comerciais, à medida que tu foste trabalhando, como é que se trabalha sabendo que se tem boa voz e que se quer cingrar no mundo da música? Ou nessa altura ainda não querias cingrar, não querias ir pela carreira? Queria, pois. Eu até tive uma situação que, na altura que apareceu a Operação Triunfo, quis me inscrever e na altura fui chamada também para ir ao Cáxim, só que era o meu primeiro dia de trabalho nem intimíssimo. Eu, como precisava muito de trabalhar, não tive que aplicar. Não tive que aplicar de ir ao Cáxim. E eu chorei, nesse dia chorei, estava doente. As clientes falaram, ah, você está triste. Eu dizia, não. Mas estava a chorar por dentro. Estava mesmo triste. Sim, quando eu fui das praças, faz um bocadinho, não foi? Sim, estava escrito. Estava escrito, mas... Vamos lá ver a próxima fotografia. E aqui? Nossa. Que violência. Estás muito bem. Também muito bem. Lembras-te? E o que é que podes contar? Foi uma das fases mais importantes da minha vida. Da minha vida, da minha mãe, da minha irmã. Foi a mudança radical. Que idade tinhas a ti? Penso que 14, 15. Mas eu penso que isso é um bom exemplo, que é possível mudar a nossa vida. É, basta querermos. De forma radical, não é? Basta querermos, termos vontade de ser feliz. E quiseram as três em conjunto? Partiu de ti, partiu da tua mãe, falou-se e disse, é agora, temos que ir. Temos que ir arriscando tudo. Partiu principalmente de mim, porque eu cheguei a uma altura, atingi uma certa idade, em que comecei a perceber melhor as coisas, a ver com os meus próprios olhos e não a ir pelo que me diziam, pela influência que tentavam ter sobre mim. E quando chegou a essa altura, eu disse à minha mãe, eu vejo comigo e nunca mais me vejo. E ela veio? E ela veio comigo. Ganhou o coração. Vamos voltar àquela fotografia. Estou a dar a indicação para o Gonçalo, para o nosso realizador. Obrigado, Gonçalo. Quando te olhas ao espelho, que imagem é que o espelho devolve a oceano? Matam-me muitas vezes, mas eu ressuscito sempre. E porquê que te matam tantas vezes? Gostava de perceber e entender o porquê. Isto é o pós-parto. Não é, não é. Olha, já que falas disso... E agora eu ainda mais contigo, não é? E portanto, conhece-te um bocadinho melhor. Não se conhece uma pessoa só porque está com ela a quatro minutos. É preciso uma vida e muitas vezes nem a vida dá para entender a outra pessoa ou para compreender a outra pessoa ou para conhecer uma outra pessoa. Mas, assim como tens pessoas a gostar muito de ti e a imprensa a gostar muito de ti, também tens a imprensa que é muito violenta contra ti. E tu encontras alguma justificação para isto? Eu acho que tenho uma certa culpa nisso porque desde que me tornei segura pública nunca optei por responder porque a educação que a minha mãe me deu nunca foi baixar de nível e ir bater boca na imprensa e desmentir. Sempre que eu fosse, sempre que eu tivesse que desmentir alguma coisa, então eu acho que a revista era só eu. Porque dava entrevista e desmentia e andava nisto. E como deixei passar sempre. Foram calcando, pisando, escozinhando, só que desde que a minha filha nasceu ali, ela sempre prometiu uma coisa a mim mesmo, que nunca mais ia admitir que demagrissem a minha imagem, que me difamassem a mim e causassem sofrimento a minha família. E te interesses para defender-se da tua imagem, não é? E já estou neles, já não é de há um mês, nem dois, nem três, mas... Mas mesmo assim, vale a pena? E vale a pena continuar neste teu sono? Vale, eu primeiro não me posso dar a luz, segundo não de trabalhar. Não sou tão doca, não é por ser melhor de um jogador de futebol que vou deixar de trabalhar e de ser eu próprio e de ser independente como sempre fui. Proporciona-se eu fazer aquilo que eu mais amo. Cantar? Cantar, cantar, estar na televisão e no dia que isso deixar de se proporcionar, eu vou trabalhar no outro área qualquer, como sempre fiz, vou à luta. Ainda por cima que tenho duas filhas, lindas, que dependem de mim, portanto, trabalhar não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, eu só sou feliz a trabalhar e ainda bem que isso se proporciona para mim. Muito bem, vamos à próxima futebol a ver. Convilamos a não me tratar por tudo. Mas pode ser que até o final de você, você seguiria aqui. Epa, o trio abriu. Dá calma, meu biolo. Está ali a tua mãe? É, a minha mãe, de boné. Vocês parecem três irmãs. Ai, obrigada. Ouviste, mãe? Não sou só eu a dizer. Mas é muito jovem. Vocês vivem juntas. A minha mãe reconheceu desde que a nossa vida o mudou. E tenho muito orgulho nela, Rocha. Todos os filhos têm orgulho dos pais. Ou na mãe, ou no pai. Há pais e pais, não é? Há pais que não são pais. Eu tenho um orgulho especial nela porque, olha, nunca passámos fome graças a ela. Nunca vivemos na rua graças a ela. Uma trabalhadora compulsiva. Para que nada nos faltasse às filhas. Para que nada nos faltasse. É por isso que eu tanto faço por ela. E há mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, muito feliz. Nós já éramos fãs do programa. Sim, sim. Tu o sabes. Estava a saber. E agora ainda para mais comigo lá, sempre as mensagens, o telefoneu, mas como, filha, tu não emagreças, vai, canta bem, não sei o que. Já pus uma velinha à nossa senhora de Fátima. Estou ganhando sempre maravilhosamente. Mas é que poderia ser muito divertido estar lá em casa com a tua irmã, o Yanique e a tua mãe, toda de saúde. É, revolveria. Acho que um lindo dia, se eu não faço problema, eu vou estar aí a resistir. Olha, é um prazer. É um prazer muito grande. Seria bem divertido. Vamos à próxima fotografia. Eu aposto que a minha mãe faz logo um bacalhau assado. Isso é mais para a Cristina. Ah, é? Falou em bacalhau, gosto bacalhau. Olha, cá está a mãe. Como é que ela se chama? Ludovina. Ludovina, beijinhos. Maravilhosa esta fotografia. Como é que é a Ludovina como pessoa? É calminha? Ah, é tão humilde. Mas é calma. Muito calma. Muito... Está sempre na vidinha dela. Fica revoltadíssima quando nos fazem mal com ela. Claro. A mãe em defesa da cria, não é? Muito, muito amiga. Não deixa que nos falte nada. Está sempre preocupada connosco. Por nada com o filho também que agora tem o Yanique. Tudo... Não é porque a minha mãe gosta, mas não estou a ver o que posso dizer de defeito dela. Como é que é a tua irmã? É uma maluca. Mais do que tu. Ela é muito mais divertida do que eu. A minha irmã é um hermano em pouco pequeno. A sério, ela é fantástica. Tenho o dom dela. O dom dela também é cantar. É cantar, dançar. A irmã de Luciana, era complicado. E ela ficou tristíssima porque na altura que estava no grupo onde cantava, teve a oportunidade, tiveram um convite para entrar nos morangos com o açúcar, mas devido à situação, ao facto de ter um agente, não pôde ir. E então isso foi... Não pôde aceitar. Isso foi... Mas ela também é lutadora a ponto de não existir. E ela muito, muito. Ela mesmo sabendo que é a minha irmã, ela foi ao programa do Yanique, não estou a brincar, como o Luís Jardim diz, não estou a brincar. Foi assim com o Ilus e tentou a sorte dela. E tenho muito orgulho nela porque não se encosta a mim, não deixa de seguir os filmes dela por ter uma irmã famosa, nada. É como eu, é como a minha mãe, sempre gostou de ser independente e faz a vidinha dela e é a minha irmã exemplar. E tem-se de ser dela. E aqui? É num estúdio de gravação? Uhum. E aí? Estava a gravar um filme, de Solidária H. Tu preocupas-te nem ser solidária? Muito. Muito. Já doei muito a nível monetário e deixei de fazer, comecei a doar em bens. Mas continuo sempre agora, então, no programa que nos proporcionam isso. Aliás, tu fala muito pouco dessa componente e eu acho que é talvez a mais interessante, para além do puro divertimento... Eu até fui galardoada, galardoada, disse bem-lhe. Sabe o que é isto? Isto é não dormir e é preciso do exercício da caneta, como a Adora, a trincar a caneta. Está bem dito. Está bem dito, pois está, mas eu até fiquei na dúvida. Mas é muito interessante, porque em queda-gala o prémio que poderia ser para o cantor ou cantora vencedora reverte a favor de uma instituição escolhida por um cantor ou pela cantora. Ora bem, portanto, vamos agora passar à próxima fotografia. Olha, ela já faz o rodo a você. Pois, porque estamos a falar da... A Luísa ensinou-lhe. Da Luísa ensinou-lhe. Da Luísa ensinou-lhe. Aliás, a Luísa ensinou-lhe. Aliás, a Luísa ensinou-lhe. Aliás, a Luísa ensinou-lhe. Esta fotografia é maravilhosa. Aqui está lá de onde? Lá ao pé de casa. Aqui, à porta. Ah, foi aqui? Foi, no dia em que viemos cá. Hum, que as poucas pessoas estou a ver ali. Média capital. E agora à próxima? Ou esta é a última? Não. Acho que há mais uma. Esta é... Ah, ainda é só fotografia. Quais são as tuas maiores preocupações enquanto mãe? Face às tuas filhas. Tens preocupações? Ah, e muitas. Quais são as tuas maiores medos? Penso muito no futuro delas. Aliás, tudo o que faço é pensar no futuro delas. Não quero que lhes falte nada. Tento-lhes dar a máxima atenção que posso. Ensinar-lhes o máximo de coisas que posso. Ah, aliás, ali há sempre muito desenvolvidas. Já sabe 16 animais com 15 meses. Um deles a reina. Outra girafa, a zebra, o interessante, por aí fora. Já lhe dá no milíndro, faz assim. Põe o cachinho assim, começa assim. Vai dançar o milíndro. É uma louca. É verdade. É verdade. Que outras habilidades é que faz o meu filho? Me mexe no iPad como gente grande. Pois isso também é o Tiago. Claro. O que é a Cristina. Que é lindo que eu vi ontem. Os cabelos... É verdade. O Tiago ontem foi... Há muitas pessoas aqui a questionarem porquê que a Cristina não está no nosso programa. Já disse. Já disse logo ao começo do programa desta manhã. A Cristina também não estaria. Nem hoje, nem amanhã. Não estaria sempre querendo descansar os seus dias. Mas não. Está a trabalhar fora do país. Portanto, foi hoje, volta amanhã à noite e quarta-feira estará conosco. Mas o Tiago é maravilhoso, não é? É lindo. Mas acho que o Tiago já compra. Já compra. Ai, ai é. Ai, se ela ainda não. Nem convence, não. Pois é. Passou o passar do iPad da mãe para as mãos do Tiago. O Tiago vai escolher os seus homens. Que engraçado. Olha, e como é que estás a viver realmente? Já lá há mais um mês. Já começámos a trabalhar juntos ao mês. Ontem foi em quarta-gala. Estás divertido. Dá pela cara da minha estreia. Muito. E tens milhares de portugueses fascinados com o teu talento, uma vez mais. Não livres aos outros. Nós temos é que cuidar de quem gosta de nós. É verdade. Nós outros não têm importância a alguma coisa. É verdade. Não é? É verdade. Estou muito feliz, Gosta. Fiz amigos. Aquilo é uma brincadeira total o dia inteiro. É verdade. Passamos o dia a rir. A rir. É muito bom quando temos o tempo à hora do almoço, à hora do jantar e nos sentamos todos à mesa e conversamos uns com os outros. É muito bom poder mostrar aquilo que mais gosto de fazer, que é cantar. Poder entreter o público, acarinhá-los dessa forma. E vale a pena? Então não vale. Já estás a pensar no próximo desafio? Oi. Outra grande cantora. É verdade. Desta vez vou vir à preta. Mas olho azul, não vou para lentes de contacto desta vez. Eu vejo mal para caraças, para aquilo. Ah, é? Não se vê nada. Não se vê nada? Não. E, mas então, portanto, vais vir à preta? Olha, mas tens o modelo lá em casa. Pois, eu tenho queda para isso. Aliás, vai ser muito curioso, porque a próxima gala tem muitos cantores negros. Eu sei o que não diz isso. É para aí que em oito é para aí cinco ou seis, não é? É verdade. Eu disse à Cristina, quando ia ontem a sair do palco, eu disse, é pá, também podíamos ir de preso. É uma cor lindíssima. Eu escusava de ir à praia e mexer da Luz Johnson para queimar e dizer ao Yannick, Yannick, fica aí, deixa-me apanhar eu só. Pois não, tem engraçada. Estão a da Luciana Abreu? Sim. Temos mais a Luciana no próximo ringle. Luciana Abreu. Obrigada. Até a 20, querida. Obrigada. 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 Luciana Abreu. Vai dormir um bocadinho, vai descansar.